E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Apesar do amigo telespectador da Rede Mundo Maior, mais uma vez, com muita alegria, iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós vamos falar agora sobre um texto que está aqui no capítulo 4 do livro de Jó, que é um texto de Elifaz de Teman, que o capítulo chama Confiança em Deus. Mas há uma revelação a partir do versículo 10, quando ele diz, Aqueles que cultivam ao sopro de Deus perecem, são consumidos pelo sopro de sua ira. O rugido do leão e a voz de leopardo e os dentes dos filhotes são quebrados. Morre o leão por falta de presa. E as crias da leoa se dispersam. Ouvir furtivamente uma revelação. Segundo os tradutores da Bíblia de Jerusalém, eles referem-se a esse furtivamente uma revelação, ele diz que significa uma palavra celeste, proferida por personagem misteriosa, como está no capítulo do versículo 16, que a gente vai ver qual é, transmitida durante o sono profundo. O mesmo termo aparece em Gênesis 2, 21 e 15 e 12, e visando a provocar o estremecimento do sagrado. Este processo de conhecimento sobrenatural contrasta com o caráter racional da doutrina dos sábios e comprova a evolução desta, pelo menos em determinados ciclos. Porém, a revelação de que Elifaz se prevalece não corresponde exatamente nem à experiência habitual dos profetas, os quais recebiam comumente a palavra no estado de vigília, nem à inspiração de Ben Sirac, nem à inspiração de Ben Sirac reivindicará mais tarde. Assemelha-se antes aos sonhos e visões noturnas, como Zacaria 1, 8, com nota terrificante sublinhada do bom grado pelo gênero literário apocalíptico. Então, aqui, apesar de todas essas revelações, todas essas informações, no bojo, em resumo, o que os tradutores querem dizer aqui, que aqui se trata de uma revelação mediúnica. Num processo, é diferente. Porque o Elifaz diz assim, Ouvi furtivamente uma revelação, meu ouvido apenas captou seu murmúrio. Seu murmúrio. Numa visão noturna, de pesadelo, quando a letargia cai sobre o homem. Quer dizer, ele estava dormindo, profundo do sono, mas desdobrado, ou espiritualmente, como a gente significa, fala, emancipado. O espírito estava afastado do corpo, ligado apenas, como diz Salomão, do Eclasiás, pelo cordão de prata, o fluido de prata. Um terror apoderoso de mim, e um tremor, um fremo, sacudiu meus ossos. Quer dizer, aquele estado, muitas vezes, de incompreensão do médium, que não conhece o fenômeno da aproximação do espírito, que acaba a pessoa ficando perturbada pelo desconhecimento, pelo que vê. Essas são expressões narradas por Jeremias, por Ezequiel, outros médiums, profetas, que também passaram pela mesma coisa. Aí ele diz assim, Um sopro roçou-me o rosto, e provocou arrepio por todo o corpo. Um sopro aqui, pessoal, se você pegar o capítulo 15 de Jó, aqui é ruar, e ruar é espírito, é sopro também, mas aqui não pode ser um sopro, porque provocou arrepio e ficou parado. O vento não para. Um vento vem, sopra o rosto e passa. Mas quando ele vem, ele sente aquela aproximação do espírito, passar, roçar o rosto dele, provocou arrepio por todo o corpo, e aí ele diz assim, no versículo 16, Estava parado, mas não vi seu rosto. Então não era um vento, não era um sopro. O tradutor aqui ficou, criou uma situação difícil, porque sopro, a pessoa não pode ver o rosto de um sopro. Então aí vem a tendência, que muitas vezes se faz para que haja, que a gente não entenda realmente, dificulta muito o entendimento de um leitor, que vem falar de sopro, e de repente a pessoa fala que não viu o rosto do sopro. Observe que não é fácil isso. Para quem não conhece a estrutura, nem muito menos o idioma original. Fica difícil de você realmente captar. Vamos ver o que diz a Bíblia de João Ferreira de Almeida aqui, a Bíblia de Estuda Almeida. Depois eu vou ver o original, que realmente eu já sei, mas é bom a gente ver que se trata de ruar. Aí ele diz aqui, vamos ver, 14, Uma palavra me disse em segredo, meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamento de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram o espanto e o tremor, e todos os meus ossos tremeceram. Então, Ah, parabéns, tradutor de João Ferreira de Almeida. Deram aqui, mostraram melhor tradução do que a própria Bíblia de Jerusalém. porque eles colocam aqui. Então, um espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Aqui não ouvi, não ouvi seu rosto. Aqui ele diz assim, qual fantasma diante dos meus olhos? Meu corpo parou, mas não discerni. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Quer dizer, é uma descrição muito interessante que mostra que se tratava de um ser extracorpóreo, que não era demônio, que o o Elifaz de Teman está dizendo aqui, que se tratava de um espírito, que ele percebeu a aproximação dele, sentiu, viu quando ele passou diante do rosto dele, que provocou aquela, aquele arrepio aqui, que vai até os ossos, como ele coloca aqui. e ficou parado diante dele. Então, é uma situação que a gente vai analisar melhor na segunda parte do programa. Não saia daí. Ok? Minuto só. 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 Minuto só.